Fala galera, hoje nós vamos conferir aqui o que nós temos de atualização para amanhã e também bater um papo sobre a comunidade, o que ela está achando do Alba África, do lançamento dele referente ao vídeo que eu postei ontem da sua gameplay, né? Então bora lá, primeira parte do vídeo, vamos dar uma conferida aqui o que eles postaram para atualização. Então eles falaram que vai ter aí a comandante Pandora e o Death Tool, para quem não viu o vídeo de ontem, né? Temos aí também falando que somente a comandante Pandora que não vai se juntar à pool, ou seja, o Death Tool vai se juntar na pool. Temos aí a reunião de pulseiras de flores, se eu não me engano qual é o evento novo, aquela pulseirinha do The Lost Canvas, Eu acho que é o que o Temo, a Lone e a Sasha tem, para quem já viu o anime, mas acredito que deve ser um item que você coleta e você troca alguns outros itens, pode ser alguma coisa dessa vibe também, mas é um evento de troca de itens, eu acho, pode ser alguma coisa dessa vibe. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa dessa vibe aqui. É, atualmente não temos nada dessa vibe não. Então, beleza, vamos aqui no segundo, no terceiro, né? Invasão de dimensão. Cara, invasão de dimensão, eu lembro que invasão era aquele, aquela masmorra, tipo os 12 templos que a galera fazia, aí tendo rada, tendo lime, aí vamos ver se vai ser uma dessa vibe aqui, que você vai lá, tipo, é um PVE normalzinho que você elimina um chefe que vai aparecer aqui no Festa do Castelo. Eu acho que possa ser esse evento, não tenho certeza, tá? Não me recordo agora não. O evento vai entrar dia 5, então beleza, confira aqui as datas, só para confirmar o negócio. Santuário Records é o registro do Santuário, aquele onde libera 3 missões por dia para você coletar umas estrelinhas, né? Então, beleza, dura aí uma semana. Teremos o Gacha de Flores, que é um gacha ótimo, dá para conseguir 1 livro azul nesse gacha, se você gastar 15 mil diamantes, que no caso, é onde eu gasto os meus diamantes atualmente, é mais nesse gacha também. Então, é um evento muito bom, principalmente para quem é free to play, né? E já está no endgame, já tem aí suapo quase fechado, já roda gatinho full, então você não gasta muitos diamantes, eu só gasto diamantes nesses gachas mesmo, gasto 15 mil diamantes, né? Fica aí uma dica de compartilhamento de informações da minha conta. Também temos o Palácio do Zodíaco, que é aquele onde também é 3 missões por dia, não, 9 missões por dia, né? Tem os 12 cavaleiros, aí você pega o fragmento dos cavaleiros e os itens lero-lero lá também. É, aqui está ok, não está tão ruim assim, né? A gente não vai ter muitas recompensas referente a gemas e a livro de habilidade. Tirando isso daqui, que é para poucos, né? Para quem está começando o jogo, isso daqui é mais foda, mas para quem já tem uma conta em mais de um ano, administra bem a conta, o gacha é muito bom para a conta. Não vamos ver qual vai ser a recompensa da invasão de dimensão e reunião de pulseiros, mas eu acho que vai ser razoável aí até então, porque o Palácio do Zodíaco é uma recompensa bem lero-lero. Nossa senhora, poderia dar uma melhorada nisso aí, ou dar mais fragmentos de cavaleiro, né? Tipo 12 fragmentos de cavaleiro, né? Dos 12. Então, acho que seria mais da hora. Faltou melhorar esse fragmento, mas bora lá. Também temos nossas perguntas e nossas respostas, mas antes, espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo, para deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, se possível compartilhar, e bora lá. É, primeiro, o bando da semana passada mencionado que a Lone não vai entrar na piscina de covocação. E o Thanatos? Ah, eles estão confirmando que o Thanatos, sim, estará na PUM amanhã, mas eu só acredito vendo, né? Então, se algum de vocês, a partir de amanhã, tiraram o Thanatos, comenta aí em algum vídeo que você estiver vendo no Thanatos, do canal, né? Ou, né, tirei o Thanatos na quinta, tirei o Thanatos no domingo, e por aí vai. A mesma coisa vai acontecer no DevTool, a partir da quarta-feira da semana que vem. Vamos ver se o DevTool também estará na PUM, né? O próximo aqui é o cartão de desconto de seis meses, estará disponível para comprar novamente? Eu nem comprei, então nem manjo. Sim, o cartão de desconto de seis meses retornará por um tempo limitado, numa próxima atualização, sem data definida. Então, essas aí foram as atualizações sobre o jogo, e agora eu gostaria de bater um papo com vocês sobre o nosso Albafka, e depois vou dar pra fechar com os dez tiros, aí ver se vai vir coisa boa ou não. Ontem eu postei o DG, né, do Albafka, e cara, ele deu uma metade, assim, não que ele teve 100% de vitória, né? Mas, tipo, numas dez gameplays que eu encontrei dele, de umas 25 lutas, né, ou seja, estão usando ele bastante, quase metade das lutas, eu encontrei o Albafka, isso sendo que foi lançado no quê? No sábado, né? Se ele fosse flop, a galera já tinha parado de usar ele. Mas não, estão usando ele sábado, domingo, e segunda também estão utilizando ele. E, no caso, ele teve um hate aí, interessante, acima da metade, né, como eu citei pra vocês. E eu abri, vou aqui, ó, nas enquetes do canal, tá? Ó, início, vídeo, playlist, comunidade, isso aqui eu tô no meu canal, que é público para todos vocês verem também, tudo que eu posto na aba comunidade, e até mesmo interagir, caso você nunca interagiu, quem sabe o YouTube comece a divulgar as enquetes pra você também, tá? Então, beleza. Aqui, quando era a primeira versão do Duelo Sagrado, a galera, 27%, ou seja, menos de um terço, achou ele interessante, mais da metade, acho que ele ia flopar ou ia ser meia boca, né, ruimzinho, meia boca eu diria que seria um Gestalt, um Mio, por exemplo, hoje, né, são personagens aí interessantes, mas a gente não vê tanto, assim, no meta, né, quem mais poderia dizer que é meia boca aqui? Talvez um Kayin, que a galera tá usando razoável, um Minus também, é um personagem que a galera tá usando razoável aí. Então, eu estarei mais ou menos nessa vibe. Aí, subindo aqui, né, nos post, aí temos uma outra enquete, que é do Gestalt, tudo flopado, né, eu até mencionei que o Gestalt foi o maior flop do ano, talvez. Aqui, ó, foi aqui, ó, nos vídeos que eu postei dele, aí falei aqui sobre o buff que ele recebeu, né, esse aqui acho que foi, sei lá, quinta-feira passada, como deve ter postado, quarta-feira. O buff animou o palo, vinte por cento animou o par ele, né, o buff não me animou, então, mesmo ele buffar, a galera aqui tá resistente, quarenta e quatro por cento já tinha mudado aí a sua ideia, né, então, quase metade já queria pegar ele, independente se ele é flop ou não, sete por cento falo que ia esquipar, né, então temos aí quase um terço falando que não tava curtindo muito aí o Albaf, e ontem eu postei a gameplay dele, que vai ficar nos cards, tá, tanto a do DG dele, quanto a minha review dele também, e a primeira versão, vou deixar três vídeos aí do Albaf, caso vocês queiram verificar aí. O Albaf mudará o meta? Quando falo que mudará o meta, tipo assim, ah, o Albaf ele vai ficar tão forte, que o Thanatos vai ficar tão flop, que a galera vai usar menos Thanatos, por exemplo, ah, a galera vai usar, por exemplo, menos Saori, porque tá flopando a cor do Saori, tá, vai usar menos Hada, porque o Hada não vai causar muito dano, inclusive Hada não tava ontem, né, eu não vi quase nenhum Hada lá no chinês, então isso aí seria mudar o meta, mudar as comps, tá, vinte por cento acha que ele vai tirar alguém do meta, ou acrescentar alguém no meta, beleza? O, tem que se, mais da metade, achou que ele vai entrar no meta, mas ele não deve mudar o meta, tipo, mudar o BAM, mudar as comps, ele só vai ser acrescentado, pá, tipo, quando chegou o Hada aí no meta, ele só entrou no meta, por exemplo, ele não trouxe ninguém, assim, com ele, por exemplo, igual o Doku, o Doku trouxe personagens, com ele, para, o PVP, né, ele trouxe o Saga Maligno, por exemplo, ele trouxe, o Kanjago Marinho, ele trouxe ainda mais o Comandante Pandora, e o Orfeu, né, então, o Doku, ele sim, mudou o meta, o Kamos também, ele, ele foi acrescentado, não sei se ele mudou o meta não, né, ele só foi acrescentado no meta, então a galera, acho que ele vai, vai entrar no meta, mas que ele não deve mudar aí o meta, né, então vamos ver, é, aqui o Abafka falou parar, não entrará no meta, e nem altera, né, 10% acredita que o Abafka vai ser flopadaça aí, mas 10% eu acho que ele ainda vai ser meia boca, né, você vai ver um Abafka ou outro, às vezes eu ainda tenho expectativa que seja melhor do que o, do que o Gestalt, né, que o Gestalt deu uma flopada, custo ver Gestalt, mais mil e menos, cara, eles custam aparecer, mas não aparecem, então ok, e 5% ainda não tava manjando, preferiu ver o vídeo antes de opinar, então é isso galera, essa aí é o que a comunidade tá achando, então mais da metade aqui desses 496 no momento que votaram, e tem 15 horas aí que eu postei, acha que vai, vai entrar no meta, com mais 21%, acha que ele vai entrar no meta e mudar o meta, então a gente tem aqui 70%, ou seja, 2 terços da comunidade, achando que sim, o Abafka vai virar meta no jogo, né, lembrando que ele gasta 19 livros, no mínimo que eu recomendo, se não sofrer alterações, até o lançamento do Global, infelizmente ele não foi anunciado, nas notas de atualização, então, eu acredito que, talvez daqui 2 semanas, depois do Jamiel, ele possa vir, tô imaginando que a GT, ela tá querendo alterar os banners, para a época do gatinho, né, uma semana antes do gatinho, então, semana que vem, poderia ser anunciado ele, né, que semana que vem é a final, do Jamiel, pretendo trazer, também como é que vai ser o Jamiel, lá do chinês, vai ter o Abafka, vai ter o Shiryu Divino, e também deve ter o Shum MM, eu acho que o CR do Shum MM, chega hoje, amanhã, ou quinta-feira, um desses 3 dias aí, eu vou trazer, obviamente, vídeo aqui para vocês, e ver se ele vai ter alterações, ou não, beleza, então, se semana que vem for anunciado ele, nos Duários Sagrados, ele entrará no dia 19, se não anunciar ele, semana que vem, ele entrará nos Duários Sagrados, 19, e, dia 26, dia 26 já é a época do gatinho, então, acho que entraria semana que vem, nos Duários Sagrados, dia 19, ele, não, o gatinho vai ser, não, o gatinho vai ser aqui não, dia 1º, vai ser terça-feira, é, ele poderia estar no Duários Sagrados, dia 19, né, vamos ver o que vai acontecer, então, vamos fechar o vídeo aqui, com meus 10 tiros, para dar os 100 tiros na semana, peguei, nada de interessante, nessa jossa aqui, mas vamos ver se a gente vai fechar, com 1 SS, pode vir, qualquer 1 SS, eu só quero que venha em SS, porque eu não gasto, livro em SS, antigos aqui na conta, e o que é que veio? veio nada, veio 5 fragmentos, 5 fragmentos, ele tem 33 fragmentos, né, 33 baús, mas, um tiquinho aqui, então é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, para mais vídeos que estão ligados, vai ter os Dual Bafka nos cards, além de outros sugeridos, esses aí na tela, valeu, e, hoje à noite, né, vamos falar um pouquinho sobre, como é que se diz? Sobre o, os bastidores do canal, como que foi o 2021 do meu canal, se vocês quiserem, ouvir mais informações dos bastidores do canal, não sei se vai ser um vídeo que, vou parar, mas eu gostaria de, postar esse vídeo, e para quem quer saber dos bastidores do canal, vou postar à noite, e hoje à tarde, eu vou ver se consigo fazer, live, que eu despertei a Mayura, e o Borboletão, não sei se eu vou jogar com os dois, se eu vou jogar com um, eu vou jogar com eles, para fazer a review, e corte da live, para jogar com eles também, então, se der tudo certinho aí, que eu tenho os médicos, à tarde de hoje, cuidar da minha saúde, vamos ver, se vai dar tempo, para eu, para entrar na live, e jogar o DG com vocês, de qualquer forma, agradecer muito, por sua audiência, então, agora sim, vai aparecer os vídeos na tela, e fui! DG com o DG com o DG com o DG, e foi!